Ontem a semana foi feia Mas assim não pode ser Eu passo dias à janela Esperando o vento por ano O futuro melhorá Volta em meia-meia-noite Continuas a sonhar Enquanto o pão vou lá fora E espera na minha marina Sonho agora com o pão a amar Oh, marina Oh, marina Oh, marina 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 Oh, marina Oh, marina Oh, marina 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 Oh, 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 marina Mas assim não pode ser Eu faço dias à janela Esperando ver por ela O futuro melhorar Volto em meio a duas voltas Continuas a sonhar Enquanto volo lá fora Esperando a minha marina Sonho agora vou voar Oh, 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 marina Sai com a tua prima Oh, oh, marina Marina, marina Oh, oh, marina Oh, oh, marina Oh, oh, marina Marina, marina E a galera bate o pé Oh, marina Oh, marina Paco, paco Lembra aquela sensadeira E seus olhos de menina E seus sorrisos de mulher E sua cara senhora Sua forma ser interna Sem desejo de viver Eu cheguei no pé com ela Eu cheguei no pé com ela Bebo o canto da janela Para com ela conversar Oh, oh, marina Oh, oh, marina Oh, marina Oh, marina Oh, marina Oh, oh, marina 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 Lembra aquela sensadeira E seus olhos de menina E seu sorriso de mulher E sua cara senhora Tua forma ser interna Seu desejo de viver Eu cheguei no pé com ela Eu cheguei no pé com ela Bebo o canto da janela Para com ela conversar Foi então que eu entendi O que o povo chama e ama Suñetora popular Oh, oh, marina Oh, marina Oh, oh, marina 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 Oh, marina Oh, marina Oh, marina 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 Marina